Boa tarde, senhor presidente Marcos da Rosa, colegas vereadores, público presente, cidadão blumenauense que nos assiste em suas casas. Eu quero convidar a todos a participarem do costelaço da equipe Sherlock, que ocorrerá neste sábado, ao meio-dia, no bairro Boa Vista, na Capela São Francisco de Assis. Acredito que vários dos vereadores aqui também se farão presentes. Tenho vários amigos na equipe que pediram para que eu mencionasse e convidasse a todos a participarem do costelaço da equipe Sherlock. Quero também convidar a todos os cidadãos blumenauenses a participarem e a contribuírem ao pedágio da PAI, que ocorrerá também no sábado pela manhã, nas principais sinaleiras da cidade. auxiliar esta instituição que precisa de todo o apoio do poder público, da sociedade, todo o nosso apoio à PAI, que faz um trabalho fantástico, não só aqui em Blumenau, mas atende toda a região aqui do Vale do Itajaí. Quero, na toada de outros vereadores, que cobraram também neste sentido, concedo a parte ao vereador Bruno. Com autorização do orador, vereador Bruno Cunha. Bem, vereador Ricardo Alba, só agradecer o registro da divulgação aqui, do evento da equipe Sherlock, que, inclusive, sou presidente da equipe, então, parabenizar, na verdade, a divulgação da questão da equipe do evento dos gincaneiros. E é sempre muito bom, todos os eventos que envolvem a questão da gincana, e é sempre legal os destaques, vereador, porque a gincana faz muitas ações sociais importantes, e é preciso a ajuda da comunidade para que possa ter arrecadação, para que as equipes possam continuar os seus trabalhos. Então, parabéns por ter trazido esse tema, e reforço também o convite aqui para que as pessoas venham prestigiar o evento da equipe Sherlock. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Quero também, na toada de outros vereadores, que cobraram a limpeza das vias, vereadorito acabou de falar, da limpeza dos ribeirões, das galerias. Vêm chegando muitas reclamações nos nossos gabinetes, acredito que no gabinete de praticamente todos os vereadores, de cidadãos que pedem uma limpeza maior na cidade, um trabalho mais efetivo na limpeza das vias, o corte do mato que vem tomando algumas vias, a limpeza dos ribeirões. É fundamental esse serviço prestado pelo Poder Público Municipal. Nós sabemos das dificuldades financeiras, nós sabemos que, muitas vezes, a SEURB e a própria URB não têm os recursos necessários para proceder todas as limpezas. A cidade é muito grande, mas eu acredito que o Poder Público Municipal tenha que enfatizar essas ações aqui no nosso município. A limpeza das vias é fundamental, a roçada é fundamental, a limpeza dos ribeirões, o desassoreamento dos ribeirões e a limpeza das galerias é fundamental para que não haja o transbordo dos ribeirões prejudicando boa parte da cidade. Nós sabemos que o município é cortado por inúmeros ribeirões. Então, peço encarecidamente e me coloco à disposição para ajudar em todos os sentidos, para que se proceda aí uma ação efetiva na limpeza dos ribeirões e na limpeza das vias públicas da cidade. Concedo a parte. Vereadorito, em a parte. Parabéns por trazer esse tema, muito importante esse tema. Inclusive, tomara que o nosso prefeito consiga, lá em Brasília, e foi tentar buscar também o recurso para que se façam os desassoreamentos diversos ribeirões na nossa cidade. Essa é a importância dessa união. E também, vereador, há pouco tempo, quatro vereadores subscreveram um anteprojeto a respeito de uma campanha de limpeza dos ribeirões que viram a lei em novembro, antes das enxurradas, em fevereiro, após as enxurradas. Está lá encaminhado esse anteprojeto, tomara que ele venha para essa casa, a gente possa aprovar, e a gente possa todos juntos tentar fazer essas manutenções, essas limpezas, que não aconteçam como aconteceu no dia 31 de março. Prever é importante. Parabéns por esse tema. Obrigado, vereador. Quero, estava aqui, no plenário desta casa, antes aqui, a Mari, da Secretaria de Educação. Quero cumprimentar os integrantes da Secretaria de Educação, na pessoa da Mari, da própria secretária Patrícia Líderes, comunicar que mais duas empresas entraram em contato com este vereador para adotar a escola, presidente Marcos da Rosa. Um projeto nosso, Empresa Amiga da Escola, que foi copiado em sete municípios do estado de Santa Catarina, que atuou aqui em dois educandários, na escola Pastor Fauleaber, pintou a escola inteira, em parceria com duas empresas, e atuou também na reforma ali da quadra poliesportiva da escola Gustavo Richard. Mais duas empresas entraram em contato com este vereador querendo adotar escolas dos seus bairros. Eu quero parabenizar estas empresas, quero parabenizar os educandários. Eu acho que é nessa parceria entre o privado e o público que a gente consegue fazer uma educação pública de qualidade, não só em Blumenau, como eu já disse, levando para o estado de Santa Catarina e ter um projeto que já foi copiado em outros municípios aqui da região. Quero, por fim, senhor presidente, colegas vereadores, cidadão blumenauense, dar um abraço caloroso, desejar aí um feliz dia das mães, a todas as mães blumenauenses, catarinenses, brasileiras, vocês realmente são especiais, amorosas, carinhosas, e quero deixar um abraço todo especial à minha mãe, Cleide Pelosualba, uma mãe guerreira, uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, a que eu tenho um carinho, um amor incondicional. Um grande abraço a todos e feliz dia das mães. Obrigado. Obrigado. Obrigado.